Minhas lamparinas estão acesas Só estou esperando o barulho dos teus passos Em direção à porta É só bater que eu vou abrir pra você entrar É só bater que eu vou abrir pra você Eu já coloquei as minhas vestes brancas Estou só te esperando Vem, vamos dançar Maranata Maranata Minhas lamparinas estão acesas Só estou esperando o barulho dos teus passos Em direção à porta É só bater que eu vou abrir pra você entrar Só bater que eu vou abrir pra você entrar Eu já coloquei as minhas vestes brancas Estou só te esperando Vem, vamos dançar Maranata 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 Eu já coloquei as minhas vestes brancas Estou só te esperando Estou só te esperando Vem, vamos dançar Maranata 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 Maranata, maranata, maranata Ora vem Senhor Jesus Nós te bendizemos Espírito Santo Nós te desejamos Espírito Santo de Deus Tu és lindo, tu és lindo Tem fogo nos olhos Eu não imaginava Que era lindo assim Que era lindo assim Meu noivo esperado E eu abro a minha casa Pode morar aqui Pode morar aqui Tem fogo nos olhos Eu não imaginava Quem era lindo assim Quem era lindo assim Meu noivo esperado Eu abro a minha casa Pode morar aqui Pode morar aqui Pode morar aqui Pode morar aqui Quem foi Eu já coloquei Eu já coloquei As minhas vestes Brancas Estou só te esperando Vem Vamos dançar Maranata 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 Eu já coloquei Aleluia As minhas vestes Brancas Estou só te esperando Esperando Vem Vamos dançar Vamos dançar Maranata 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 Aleluia Aleluia Nós cremos Ora vem Senhor Jesus Amém